parece com uma alma como fala eu tô vendo a cara da babi aqui e ela tá a cara dela que tá calada ué é os calados são os que falam mais que pena eu vou colocar sensibilidade cem por cento red dot cem por cento para esse jogo ser cem por cento eu tô grudada eu não consigo ah mano aqui ó vou me matar vou ter que me matar vai não vai não não sei acho que tem na ponta de s por favor matem não pegou coisa a gente vai parar oxe não tive um toque em um boa babi babi eu peguei a pistola Nossa, meu toquinho falido. Ah não, mano, morri. Cadê o último? Deitei aqui, deitei um. Boa, Xavi. Marquei outro, preciso de ajuda, preciso de ajuda. Tô indo. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, calma aí, calma que tu dei. Tá um negócio maré lá. Vou pegar lá e vou matar ele agora. Ah, vou morrer, pera. Morre não, Gabi. Vem dele, vem dele, tocou. Tentei ele. Gabi, me ajuda. Tem aí, Gabi? Morre, desgrama. Morre, pronto. Tem costa, Gabi, costa, Gabi, costa, Gabi. Ai meu Deus, onde que é costa? Na minha costa? Sua costa? Ai minha, minha chama. Ai meu Deus, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ah, foi 132, 132 no carro, um tiro. Alguém matou. Lenda, lenda. Anifilados. Mais um. Ai, que vai xixi. Menina de vermelho. Tem cara aqui, querendo fazer amizade, vem. Amigo, amigo, amigo. Se eu quero achar uma arma boa aí, me fala, por favor, pelo amor de Deus. Que arma que é boa, Patu, Gabi? Ó, peguei um gelo aqui. Eu quero uma MP40. É a única que eu consigo só apertar e sair virando pra todo lado. Ó, tem esse cara aqui. Pega aí pra mim, por favor. Vou marcar pra tu aqui, ó. Entra aí, velho. Qual tem com medo aqui, Lourinho? É, aqui número 7, eu vejo. É esse número 4. Cadê a número... Ah, o Jesse é perto de mim. Que eu não consigo marcar. Tô chegando aí, ó. Vem, amigo. O que tá atrás de mim, não é amigo? Será que vai acertar a lenda na cabeça? Quer um tiro só aqui, ó. Assim eu dou um tiro, ó. Quer ver? Ó, quase ia ser um... Aham. Foi. Vamos, Landa. Olha, você vai levar no coquinho, lenda. Mina. Seus cabelos... Meu Deus, todo mundo, ó. Seu corpão viola... Meu doce... Aaaaah! 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 Pode ir pra, eu tô 3-3. Poxa, espera aqui. Deitei. Poxa, espera aqui. É meu amigo, é meu amigo! Tô brincando. Se vocês tivessem deitar, se você ficar por uma taxa ali. É meu amigo. A gente deu 150, né? Ah, deitou um. Vai, deixa eu deitar um. Deitei um. Nossa, que tudo. Que isso, mano? Eu que deitei, gente. Olha esse aqui. Eu vou... Eu vou conseguir matar, vocês vão ver. Olha essa bola ali, velho. Acabou, né? Acabou, né? Matei. Matei, erra. Acabou tudo. Segure o dedo nesse cara. Meu amigo, tá aqui comigo. Eu quero te mostrar pra Gabi, vem cá. Tô rindo. Olha aqui, Gabi, meu amigo. Viu? Dá um olho pra ele. Pera, esse é aquele de mentira, não é? Como assim, de mentira? Ou não. Não? Não, ele é de verdade, filha. Ele dançando. Ele tem uma parada com os bonecos falsos. Put, que você fala? Não é put, não. Meu Deus. Essa barbita em casa é uma... Cadê todo mundo? Pra que lado eu devo ir? Cadê a GS? Ah, tá lá dentro. Vai que a Dona tá vindo. Não vai pra ir não, Gabi. Vai, vai, vai. Você precisa saber pra onde a gente vai. Ah, dá, mano. Tô caçando gelo por aqui. Ah, não vou colocar lugar nenhum aqui. Olha lá. Minha nossa. A gente tá bem no meio da danger agora. Tem cara aqui, ó, papi. Deixa eu atirar nele. Cadê ele? Só que tá onde ele tá. Tá na garagem. Tá, eu vou atirar nele. Ô, é pra dar uma mensagem. Tá atrás da garagem? Tá na garagem? Tá na garagem, tipo, na frente da garagem. Tá um tiro, um tiro, um tirinho de... Cadê? Tá na garagem. Eu vou procurar. Vou derrubar. Só que ele tá com os quadros dele ali. Deitei. Deitou da garagem? Aham. Tem galpão, né? Aham. Deitou galpão? Deitei. Não, deitei galpão não. Deitei um outro que tava aqui. Tá em cima? Tá. Cadê meu amigo? Quem mais é o meu amigo? Que atirar? Mariana, meu amigo! Perdeu. Mas não foi ele que matou a língua? Não. Não era meu amigo. Era chat. Ele tava de calça gelical? Eita, Jess, matou um... Acho que eu matei, mas eu ouvi o cara parar a buscação de linkar, eu matei. Sabia se era esse. Ai, meu amigo. Tem cara aqui em clock. Tá um imã, hein? Foi o GS. Ei, GS! O chat já durou. Foi ele, filha da manga. Eu nem sabia que era amigo. Eu vi que a Kim do Ladar me quitar. Eu apresentei ainda. Eu não vi ele, né? Fiquei chateado. Drone. Ai, caiu um drop, né? Drone não é drop. Onde é a guarita? Tá na guarita do 60. Ó outro amigo dele vindo no campo aberto. Cadê? Ah, mentira. Cantou? Não. Tá na bolha, tá na bolha. Vai pra lá, vai pra lá. Oxi, vou lá. Ah, mano. Mentira, mano. Mentira. Nada a ver. Gente, eu não tô vendo ninguém. Nada a ver, GS. Cadê o cara? Ai, tem alguém. Morri. Pera, tem alguém. Trata em cima da casa. Ó, bicho. Vem Gabi, vem Gabi. Ah, cara, vai me finalizar. Ah, pera aí. Não, eu não vou aí. Eu vou morrer. Não vai não. Pode vir. Mentira, não vem não. Onde você tá? Cadê a Babi? Agora ele tá indo. Corre, 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 corre. Eu dei muito tiro no cara e ele não morreu, velho. Eu dei tipo uns 10 tiros de 40 nele, velho. Babi, Charin, venha. Atenção. Ó, Charin tá aí. A gente tá lá descendo, eu acho. Tô indo embaixo aqui, ó. Pronto. Pronto. Ela ficou totalmente tranquila. Pronto. Ai, meu Deus. Eu respirei alguma coisa. Ah, é vida. Vida. Ele tá na guarita, Charin, ainda? Tá. Tá. Agora nós matamos ele, ó. Nossa, Narcabala ia sair no creme. Vocês viram, legal? Na ponta da guarita. Dá pra salvar. Ah, quase que eu dei nele. Dá pra salvar, Michelin. Dá pra salvar a Babi. Dá pra salvar a Babi. Calma aí, eu vou aí. Não é mais não. Dá, dá. Calma aí, me vê. Tem pistola de pé. Tem. Salve. Caramba, quem salva o primeiro agora, velho? Eu, 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 eu. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai agora, Gabi. Nossa, eu não vou salvar nenhum das duas. Não, eu não consigo ir. Ai, eu não consigo ir. Eu não consigo ir. Quase. Eu sou o kit. A, o e g, loba, ama. Dropa kit. Vem, kit aqui. Vem, vem aqui, menina. Eu vou morrer. Dropei, dropei. Ai, meu Deus. Olha aí, mano. Que gerofeia. Pra onde que a gente vai? Ai, meu Deus. Tá chato, mano. Tem alguém atrás. Fica aqui, ó. Fica esperando eles aqui, ó. Caraca, velho. Tem uns a hack, galerinha. Tem inalador, Gabi? Não, já matei ele, Gabi. Já matei. Já? Boa. Tem não. Eu já inalei esse negócio. Olha o trecho ali. Lá vai, chari, movimentudo. Muito caro. Ai, meu Deus. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Capota ele, Gabi. Confio, Gabi. Atira, fica tirando, fica tirando. Ai, quase. Valeu, tá doida. Jogou muito, Gabi. Ganhei o meu coração, velho. Nossa, meu coração, velho. Ó, fizemos 19 kills ainda. Não, 14. 14, 14. Mais 18 ainda, mano. De boa, foi boa. 14 kills. Nossa senhora, velho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.